Eu sou o Diego Danil, vou dar sequência nos vídeos de Rhinoceros 4, depois de a gente ter visto a interface, edição de curvas, de linhas, de sólidos e introdução a como usar a surface, vamos começar a aplicar agora em objetos tridimensionais, então eu vou abrir aqui o objeto, que é esse formato de um barco, simples, o objetivo não é fazer nada complexo, mas sim algo que dê para entender as ferramentas e colocar em prática os delas. Então eu vou começar aqui olhando a imagem de referência, começar pela parte superior, fazer esse desenho e dar sequência na forma. Vou pegar a Line, vou fazer uma linha de referência, vou habilitar o AllSnap, tenho todas as funções aqui habilitadas, vou pegar a Control Point Curve, clicar no ponto inicial e pela vista Right, eu vou começar a fazer o desenho aqui. sempre lembrando que na Control Point Curve, quantos mais pontos perto de uma curva, ela tende a ficar mais reta, a densidade dela é maior, então ela fica mais reta. vou deletar esse exemplo, vou continuar, lembrando que eu estou com o Word ligado, por isso que ele está com o meu eixo travado, eu estou utilizando o Word para ele não sair desse eixo que eu estou trabalhando, então eu vou dar uma linha reta aqui, dei um espaço, o Enter, finalizei a edição da curva, estou vendo aqui que eu posso aumentar essa linha para deixar um pouco mais comprido, então eu vou dar uma f10, vou habilitar os pontos aqui, seleciono esse ponto e eu vou mover até ele coincidir com o ponto de baixo. Como eu estou com esse track do AllSnap habilitado, posso colocar a referência aqui e ele já vai projetar para mim a mesma instância. vou criar uma linha, então eu crio aqui essa linha no final do barco, vou dar um join para soldar essas linhas ou pela barra de comando ou pelo menu aqui, está soldado, já escrevi um problema aqui na linha, está soldado agora, então eu vou fazer a parte superior, continuando com o Word habilitado, para facilitar a minha edição, vou criar uma line na parte superior mesmo, agora com essas linhas cruzando, vou dar um trim, seleciono as duas linhas, dou um espaço, o Enter e apago as linhas que eu não vou utilizar, assim eu tenho esse canto reto, vou selecionar as duas linhas, vou dar uma soldada, vou filetar esse canto com o Filet, e só arredondar um pouco a borda ali, ele quebra a continuidade, vou selecionar tudo, sobe de novo, agora vamos fazer o perfil do barco, não necessariamente você precisa trabalhar com medidas no Rhino, até porque ele tem uma facilidade de modelagem, e em sequência eu mostro como aplicar uma medida, depois que o objeto já está feito, sem prejudicar o desenho que você fez, eu vou fazer o perfil, pela vista top, eu crio o ponto ali, pela vista front, eu desço com a linha, e faço ela se encontrar na linha de baixo, até ele encontrar a perpendicular, entendeu? Perpendicular, dá um espaço e ele finaliza a linha para mim, lembrando que eu usei aqui, a contra point curve, ela tem uma facilidade de desenho curva, então eu não tenho nenhum problema para usar ela, eu vou fazer mais uma linha de referência para o perfil, mesmo procedimento, pela vista front, eu finalizo na perpendicular, na linha de baixo, perpendicular, e eu quero manter a linha no mesmo eixo, eu não posso deixar que ela mude, eu vou fazer um exemplo aqui, está no mid, perpendicular, eu não posso deixar a linha torta, como vejo aqui na vista top, não fica correto, então eu criei já, essas duas linhas que eu vou me auxiliar, na criação da surface que eu vou utilizar, para criar o corpo desse barco, então eu vou abrir o menu aqui da surface, vou colocar ele para facilitar o uso da ferramenta, nesse caso eu vou utilizar o network curve, que ele pede para você selecionar as curvas, para ele fazer a ligação, lembrando que como eu usei o snap, então as linhas estão exatamente em cima da outra, elas tem uma conexão, e isso é necessário para que o curve network funcione bem, então eu vou selecionar as linhas que eu preciso aqui, para criar essas perfis, não preciso dessa linha, é só uma referência, então eu utilizo a linha inferior, a borda e as partes laterais, para criar o perfil, selecionar tudo, dou um espaço, o enter, ele abre essa janela, eu vou dar um preview para visualizar, o meu modo está em shade, então eu posso visualizar a malha finalizada, eu vou diminuir o edge curves, para ele não criar tanta malha, você vê que reduzindo o valor aqui, ele não completa exatamente a curva, então eu vou reduzir de novo, então o preview, ele chegou mais próximo, então eu vou colocar o valor original, ele fez a curva exatamente onde eu precisava, onde estava correta a linha, vou dar um ok, finalizei a minha malha, lembrando que ele sempre mantém as linhas de construção, então eu vou movimentar aqui para o lado, e dar sequência, a gente pode fazer essa parte superior do barco, para dar um acabamento no desenho, então eu vou pegar essa forma, vou fechar aqui, vou maximizar viewport, eu vou dar, eu preciso duplicar essa linha, então eu posso utilizar um offset, trabalho de comando mesmo, e ele já me dá um feedback de quanto que vai ser essa distância, posso clicar tanto dentro ou fora, vou colocar dentro, e ele já cria essa linha aqui para mim, vou desabilitar o setup, posso criar uma nova superfície para cobrir essa área, então eu preciso fechar essas duas linhas, vou fazer com line, pode ser tanto pela visotop, ou pela perspectiva, está com o snap habilitado, então fica fácil encontrar o ponto correto, selecionar as curvas, selecionar as curvas, put on join, press hold down. ela não vai ficar do sera, ちゃila, de 2005,